Oi gente olhem a violência dessa movimentação da Kuzama nas últimas horas né vocês vejam que nessa treta entre CZ e Bankman Fridge o dono da FTX o CZ da Binance e o Fridge da FTX vocês vejam que a gente fez um fundo duplo com aquela agulhada de 2 de novembro a mínima nessa madrugada do dia 7 para o dia 8 de novembro bateu 31.82 a mínima anterior tinha sido em 31.85 a Kuzama basicamente é protagonizou um fundo duplo é muitíssimo provável que isso aqui esse fundo não seja superado a gente tava basicamente já migrando é já tinha migrado para banda superior do canal de Keltner e tava em direção da nuvem e agora nesse momento a gente tá protagonizando um w vamos ver como vai ficar o corpo real do que anda de amanhã mas é muitíssimo provável que ele venha para testar a mediana do canal de Keltner de baixo para cima e volte a namorar o patamar de 36 talvez até voando para a base da nuvem aqui no diário na projeção a nebulosidade avermelhada que tava perdendo espessura rapidamente agora voltou a ficar flat a linha superior e a linha inferior é eu tenho para mim que isso aqui tá desenhando um w vai ficar um fundo duplo no final com agulhada do dia 2 de novembro que bateu 31.85 e agulhada de hoje dia 8 que bateu 31.82 a Kuzama tá pesadinha ela ainda não é se desencantou vamos colocar assim é outras altcoins já já arrumaram forte para cima da nuvem a Kuzama tá com dificuldade até para migrar para a banda superior do canal de Keltner mas ela é muito volátil e na esteira dessa confusão CZ da Binance e Fred da FTX a Kuzama acabou sentindo muito daqui a pouco eu volto com um pouco a dote que também tá derretendo menos 7.72 chover quem tá caindo mais de 7 por cento é a única ainda o 7.82 a o shibatou quem a doge com e caindo 9.27 enfim na verdade o mundo cripto tá fazendo um grande fundo duplo a própria Binance foi também tá caindo daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco